E aí rapaziada, como é que vocês estão? Vocês estão bem? É o seguinte, o Projota, se liga nessa, o Projota disse que tá com medo de Juliette, Sara e Gilberto. Ele falou que ele tem medo de ir pro paredão com algum desses três. Eu acredito, eu acredito que o pessoal lá dentro da casa já está sabendo, já está ciente que os três dominam. Os três estão dominando por completo a situação. A cena tá do lado cedo. Eu acredito que ele já tem ciência disso. A Karol Conká realmente já sabe que vai ser eliminada. Ela já tem, como eu posso dizer, esse ar de eliminação já. Ela já disse que vai estar pra ser eliminada. A gente fez a enquete aqui no canal, meu, estourou, estourou de pessoas querendo votar na Karol Conká pra eliminar ela. Tá um negócio, como eu posso dizer, complicado pra situação da Karol Conká. A eliminação é certeira. Ela literalmente foi banida aí do BBB. Vai ser banida. Só pra vocês terem uma ideia, o Nego Dick foi o cara mais votado, sabe, por porcentagem, sabe. Ele foi o cara mais votado aqui na enquete do nosso canal. Só pra vocês terem uma ideia, ele teve 95% dos votos. E foi um massacre na enquete do canal. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha, gente. Se liga. Aqui no canal, ó. Pesquisa sobre o paredão do BBB. O Nego Dick ia pegar 95% em mil votos. Tá certo? Agora, a Karol Conká tá pegando 96% com mil votos em apenas duas horas, cara. É uma avalanche muito, muito forte. E a gente sabe que o Nego Dick com 95% aqui no canal pegou 98% lá no BBB. Então, a Karol Conká com 96% aqui vai pegar 99% lá, cara. Vai ser quase 100% de reprovação. Só não vai ser 100% porque vai ter o pessoal que vai votar no Gilberto, no Arthur. Se não for 99,09, 99,21, aí a gente tem que ver o quanto vai estar. A gente aqui do canal vai estar maratonando essa noite pra votar contra a Karol Conká pra ela cair com 100%. A gente vai fazendo essa parte. Espero que você também faça. E se você é contra a Karol Conká, já abaixa aí, se inscreve. Se você quer a eliminação dela, é só se inscrever aí no canal. Ativa aí o sininho, tá certo? Venha fazer parte dessa família. Somou mais de 65 mil pessoas, gente. Sabe o que é 65 mil pessoas numa família só? É uma família aqui, ó. Desse tamanhão, assim, ó. Bem grandão, assim, ó. Desse tamanhão, assim, ó. Desse tamanho. Muito grande. Mas é o seguinte. A nossa meta é chegar a 70 mil até o mês que vem. No final do mês que vem, dia 31 do mês que vem, a gente tem que estar com 70 mil. Então, já se inscreve e convida todo mundo pra vir se inscrever. Mãe, pai, filho, filha, cachorro, primo, irmão, gato. Convida todo mundo pra se inscrever aqui no canal pra gente chegar a 70 mil inscritos. Conto com você, amigo. Bem, vamos lá. Tão perdendo tempo. Tão perdendo tempo. Simbora. Vamos ver aqui o Kiko, o Projota falando que tem medo. Projota dizendo que tem medo de ir pro paredão junto com Juliette, Sara ou Gilberto. Opa, Projota. Tá caindo na real? Caiu na real? Gente, deixando claro aqui uma coisa. Eu vou poder ver o vídeo só 15 segundos, eu vou parar e vou falar um pouco sobre o que eu tô achando. E depois eu volto aqui pro vídeo. Por quê? Porque o YouTube tá bloqueando aqui os vídeos. Vocês estão reparando que eu tô colocando preto e branco e tal. É porque o YouTube tá pra cima da gente e ele tá querendo derrubar o canal aqui porque a gente tá utilizando o conteúdo do BBB. A gente tá aqui fazendo um negócio meio complicado. Então, espero que vocês entendam. Vamos lá. Então, eu acho que eu vou, tá? Só que o que eu não quero é alimentar essa guerra. Isso. Eu não quero, mesmo que eles queiram que eu vá, eu, se eu for na semana que vem, eu não quero eles comigo. Certo, ó. Vocês repararam. Mesmo eles querendo, de quem ele tá dizendo? Tá dizendo de Gilberto, de Juliette e de Sara. Eles falam, mesmo eles querendo que eu vá e ele vai semana que vem. Tá indo uma semana atrás da outra. Última semana, Nego Di, Karol Conká, agora o Projota. Acredito eu que depois o Projota será a Lumena. Se não for a Lumena, será o Poká ou o Arthur. E aí vai caindo escadinha por escadinha, tá ligado? Vai primeiro tombando. Não é que a música da Karol Conká, já que é pra tombar, tomei. Então, tá indo tombando. Cada um tá falando, já que é pra tombar, tomei um. Já que é pra tombar, tomei outro. Já que é pra tombar, tomei outro. Tá indo assim. Agora, vamos ver aqui, ó. E tem que botar assim mesmo. Tem que ser isso mesmo, derrubar um por um. Um, outro, pessoal. De cima. Qualquer um. Quem vocês me derem. Agora, ó, eles estão, presta atenção, presta atenção. Eles estão articulando agora quem eles vão colocar pra não cair. A Karol Conká tá fora. A Karol Conká tá fora. Mas ela tem até, até ela tem um, como eu posso dizer, o pensamento de que ela tem uma pequena parcela de chance de ficar. Mas ela já sabe que ela vai sair. Porque ela mesma, conversando com a Juliette, no último vídeo que eu postei, ela falou que assim que ela sair, ela não se sabe se ela vai sair. Na verdade, ela falou que vai sair essa semana. E ela não sabe se vai se encontrar com o Bill ou não. Aí a Juliette quer saber. Enfim, gente, o que vocês acham? Vocês acham que o próximo a ser eliminado é o Projota, Lumena ou a Karol Conká? Ou vocês acham que vai, esse pessoal vai pegar imunidade e vai ficar um tempo aí sem ser eliminado? Deixem aí nos comentários. Se inscrevam aí no canal. Ative o sininho. E, gente, a coisa tá pegando fogo no BBB. Então, ativa o sininho pra vocês receberem cada vez mais as notificações aqui do canal. Tamo junto. Tchau.